E ele era opção no Alborgo, ok? Ele era titular, não era, pode não ser a principal referência para a lateral esquerda, mas era uma das referências da equipa para a posição. E tinha muitos minutos na equipa do Alborgo. Muito bem, Fábio, e o Foto Porto a dar uma excelente resposta. Muito bem, muito bem, 17, 17. Portanto, já não tínhamos uma igualdade. Peraí! O Foto Porto está com três laterais em campo? Peraí, o Foto Porto marcou um gol com três laterais em campo? Nicolás Zui, Há com o Mikkelsen? Tudo é com o Fábio? Não, 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 não. Ah!